Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, tô deixando seu like fortalecido, tá ligado? E compartilhando com seus amigos, beleza? Dessa vez a meta é de 5 mil likes, vamos lá bater aqueles 5 mil likes, vão estourar mesmo, tá ligado? Mexe o dedo nessa porra aí, tá ligado? E é o seguinte, mano, meta de 5K, não sei se já chegou no 5K, né? Mas vamos lá, meta de 5K no canal da Bia Irritada, link na descrição, Valé Fortaleza, tá ligado? E é nóis, fechou? Mano, hoje é sabadão e de costume, vocês tá ligado com o que a gente faz no sábado, né, mano? A gente vai no peãozinho, dá um rolê de bicicleta, de moto, de barco, chama o vestibundo pra dar uma volta, só que infelizmente nesse sábado aqui, mano, tá tudo corrido, mano, porque pra quem assistiu o vídeo anterior, tá ligado que eu peguei uma Scania, né, mano? Uma 103H, aquelas antigonas bonitas, quadradona, e eu preciso entregar aquela Scania ainda hoje, porque o cara vai viajar amanhã cedinho, tá ligado? Domingão cedinho, ele vai pegar o caminhão, já vai viajar com carga lá, acho que pro Paraná, sei lá onde ele vai, mano. Vai num bagulho bem longe. Então ele precisa do veículo hoje, mano. Então por isso que agora eu tô indo lá pro serviço, né, vou ver se eu consigo terminar o veículo até meio-dia, porque eu tenho que ir atrás de algum engenheiro, mano, ou um arquiteto, sabe, fazer a planta certinho, e um engenheiro pra mandar construir nossa oficina de moto lá, né, mano? Pra quem não sabe, eu já até comprei o terreno, né, eu fechei o negócio com aquela mulher lá, eu só não filmei, tá ligado? Mas eu já fechei o negócio lá com a mulher, o Vestibongo ajudou, ajudou bastante, né, agora vou até entregar a vãzinha pra ele, né, porque eu tô sem o dinheiro, né, pra poder pagar, então vou entregar a vãzinha. Eu falei, não, velho, pega a vãzinha aí, utiliza o bagulho e já era, mano. E agora, depois que eu terminar esse cano, já vou descer lá no... em algum engenheiro, vou até procurar na internet aqui, ou então perguntar pro velho se ele conhece, né, mano? E trocar ainda aí com o cara, ver se o cara pode começar a construir, né, mano? Quanto antes, porque o cara é oficina de moto pronta, né, mano? Eu e o velho tá louquinho pra inaugurar o bagulho, mano, pra ganhar bastante... Vocês sabem, não é ganhar dinheiro pra caramba, velho, se tudo der certo, não vai ganhar muito dinheiro. Porque, ó, pensa, não tem mais nenhuma oficina de moto na cidade, tá ligado? A única que tinha era daquele mano que mexia na minha MT, só que ele fechou o bagulho e que ele voltou pra cidade dele, sei lá o que aconteceu, né, mano? Também não me interessa. E aí não tem mais nenhuma oficina, mano, Então o povo que anda de moto aqui tá desesperado, velho, só tem que viajar pra outra cidade pra conseguir mexer na moto deles. Então eu e o velho resolveu abrir uma oficina de moto pra ganhar um lucro da hora, tá ligado? Deixa eu passar aqui no cantão desse viqueira, mano. Vamos, vamos passar no vermelho aqui mesmo. Olha, o civicão tá andando bem, parça, tá andando, mano. Ainda vou mexer nesse civicão, vocês vão ver. Vou aumentar um pouquinho a pressão dele. Ah, mano, e eu e o velho, nós tá pensando em abrir o clube do civic, mano, se der tudo certo, é só esperar as coisas dão certo na oficina de moto. Aí ele vai comprar um civicão também, mano. Você vai ver, dois civicões chave andando na cidade, mano. Os dois já eram 20. Só que você tá ligado que o meu vai ser mais baixo, né, mano? Ele vai baixar o dele, só que eu vou baixar mais, porque nós é bicho mesmo, velho. Ó, tamo chegando aqui na oficina, mano. Ó, deixa eu ver. Ó, o velho já colocou os veículos pra... Ó, o caminhãozão ali, ó. Aí, o que o velho tá fazendo lá dentro, mano? Nossa, falta que o velho colocou o caminhão bem onde eu tenho que passar com o carro, hein, mano. Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui na beiradinha antes. Opa, quase raspou o retrovisor, hein, truta. Calma. Vamos deixar ele nessa rampinha aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo subir aqui, ó. Ó, deu uma raspinha no para-choque, hein. Aí, vamos, vamos, vamos. Aí, tá bom assim. Vamos deixar assim, ó. Ei, calma. Vamos deixar assim mesmo pra não ocupar muito espaço, né? Senão vai ocupar o espaço aqui atrás, ó. E aí se eu precisar sair com o Monza, não atrapalha. Ó, civicão, mano. Na moral, quem acha esse civic bonito, hein, mano? Já deixa nos comentários. Cara, eu acho o bagulho muito chave, truta. Deixa eu ver. Será que o velho já trocou a suspensão da criança, velho? Ô, velho. É assim, ó, querido. Você tá arrumando, filho? Nossa, que da hora. Tá ensinando um passinho pra ela. Que passinho é esse aí, ô? É assim, ó. Ih, as ideias, malandro. Tá ligado? Tá de sacanagem. Aí, velho, deixa eu perguntar aqui. Opa, bom dia aí, Kera. Bom dia. Ô, e o veículo aí? Como que tá, mano? Deu certo aí? Rapaz, já troquei tudo ali, ó. Repimboca da parafuseta. Já troquei o introdutor da parte traseira. Pode crer. Já troquei o rosquinha do chipia. Tudo trocado. Trocou aquela peça irritada, botou com o ex? Aquela ali? Troquei e também troquei aquela ali, ó. O... Como é que é? O anel do Dudu. Ah, pode crer. Ficou filezinho. Tá rodando de boa a roda agora. Ficou daquele jeito agora. Lubrificou o bagulho? Passei uma vaselina no anel do Dudu, introduzi devagarinho pra não estragar a rosca. É, porque se a roda estraga ali, mano. Pode crer. É, rapaz. Mas tá de boa. Só falta pintar agora, né? Falta só dar aquela pintada. Agora eu te pergunto. Como não é pintar esse bagulho, velho? Rapaz, eu trouxe um pincel assim, uma brocha. Que pincel? Vou pintar um caminhão de pincel, mano. É que não tem como a gente colocar aqui na estufa, mano. Ó, a única coisa que entra na estufa é a frente dele, filho. O que foi? O que foi? Ó, ó. Como é que eu tô pesado? Deixa eu ver aqui. Eu vou até olhar devagarzinho pra ver esse plástico aqui, ó. Olha isso aqui. Olha aí. Desculpa, tá? Ah, olha isso aqui, velho, velho. Você vê que... Sabadão, né? Dá licença. Esse plástico aqui. Ó, mas falando de sabadão, vamos agilizar logo. Ainda tem que fazer outras coisas, viu? E, mano, você já sabe quem quer... Algum engenheiro bom aí pra poder mexer no nosso terreno lá, vai? Pra começar a construir a oficina? Rapaz, já entrei em contato com ele. Tá aguardando nós daqui a pouquinho pra uma reunião. Jorge Matheus. Jorge Matheus? Ô, louco, a dupla sertaneja e seu engenheiro também? Não, Aníma. Meu Deus, tu é burro, hein? Mas Jorge Matheus, rapaz. Ué, nome composto, rapaz. O cara tem nome de Jorge Matheus, velho. Caraca, que viagem, mano. Burra foi a mãe desse cara aí. Sei lá que colocou esse nome, velho. Ah, Davi, ó. Tem um conhecido meu que se chama assim, Adriano Dade Dias. Ô, velho, vamos pintar esse caminhão aqui. Vamos colocar... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele ali no... No... Lava-jato. Vamos pintar lá que eu acho que lá tem mais espaço, cara. Vai ser que ser lá mesmo. Tá ventando aí fora, rapaz. Aqui? Por quê? É, porque, porra, pode estragar a pintura se estiver ventando, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Pintar no ar livre assim. Deixa eu olhar no... Vixe, tá um pouquinho, hein, velho. Nossa, tá um pouquinho nada. Tá muito, mano. Ai, que... Ah, vamos pintar aqui dentro mesmo, mano. Dá nada, não. É, dá um jeito. Bota um plástico aí no chão, sei lá. É, vamos preparar ele aqui. Vamos pintar. Kelly? Oi? Vem cá. Dá um pulo ali na rua e compra o 3kg de plástico bolha. Vamos ter que forrar tudo aqui, mano. É. Já vamos fazer o seguinte, vamos começar a lixar ele. Eu acho que até meio dia a gente já termina ele, mano. Agora são oito da manhã. Vamos partir, então? Vou pegar a lixadeira ali. Demorou. Vamos mexer ele aqui, vai. Peraí, só mais um pedacinho aqui e já dá certo, hein, mano. Olha. Calma aí. Pintar aqui o para-choque. Cuidado aí, rapaz. Calma, filho. Calma. Ô, senhor, eu já trouxe. Tá aqui na minha sala, tá bom? O quê? Agora é tarde, agora é tarde. Agora? Agora que já pintou, né? Já pintou tudo, pô. Aí, velho, o que você achou? Dá uma olhadinha, vê o que você achou. Deixa eu dar uma analisada aqui. Sabe que eu tenho um olhar meio clínico, né, rapaz? Ah, eu sei. Esses olhos cheios de óculos aí, né, filho? Deixa eu ver aqui. É, aqui em cima tá legal. Deixa eu olhar aqui. Aqui tá diferenciado. Tá diferenciado por quê? Tá diferente? Tá um branco gelo com um branco gelo, com um gelo de branco. É. Tá, tá daquele jeito, né? Mais ou menos. Tá bom, né? Então faz o seguinte. Faz o seguinte. Como já tá secando, né? Tinta secar rápido. Segue instante, né? Cinco minutinhos já secou. Liga pro dono do veículo. Manda ele já vir buscar, mano. Já tem dois pincéis aqui logo. Tá, o gordinho, né? Isso, o gordinho, o gordinho. Cansado lá. Tá, vou ligar ali do quartinho ali. Vai lá, vai lá. É, galera. O que vocês acharam do scanner, mano? Agora imagina um bagulho desse aqui com um aro 24, tá ligado? E rebaixadona. Você tá louco. É ficar monstro, tá ligado, mano? Mas você é louco. Mas quem rebaixa caminhão assim também é foda, né, velho? O cara utiliza pra poder trabalhar. Também compensa meter uns rodões da hora. O da hora é que a roda dele é de alumínio, né? Que fala que é a roda de alumínio que você coloca. Agora eu não sei. Que deixa cromadona desse jeito, ó. Ô, Tetudo. Então, tá pronto o seu carro, Tetudo. Vem buscar. Ô, velho. O que aconteceu? Tá bom, tia. Oi? Tá falando aí, mano? Tá falando com o gordinho lá. O nome dele é Alberto Tetudo. Ah, ele tá chegando? Ah, porque eu falei Tetudo. Aí eu falei pra ele vir. Ele é meio surdo. Aí tem que falar um pouco alto, sabe? Ah, mas ele vai demorar pra chegar ou não? Falou que chegou aqui, ó. Chegou. Oxe, tu escutou alguém cansado. Ih, é ele mesmo, ó. Ixi, pega oxigênio. Pega oxigênio. Pega oxigênio. Ih, rapaz. Ô, Tetudo. Eu tenho, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, velho. Eu tenho aqui, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai na cara dele, vai na cara dele. Vem. E aí, melhorou? Ih, rapaz. Ixi, olha aí, ó. Vou com a voz fina. Ih, de novo. Tô bem melhor. Aí, parceiro, ó. Olha o seu escane aí, mano. O que você achou? Olha aí. Ah, peraí. Ó, ele tá bem bonito, hein? Tá do jeito que você pediu, né? Branca. A gente trocou suspensão. Tá filezinha, mano. É só pegar e andar. Agora, ó. Pra ver que a tinta já tá até secada, ó. Deixa eu passar o dedo pra você ver aqui, ó. Tá bem secada. Tá bem secada. Tá bem secada. Eu tô muito secada. Tá muito secadinha. É, primo do John Secada. Como que é esse daí, John Secada? É aquela. Ixi, nem conheço, velho. Nossa, ô, velho. E, pessoal, a minha tá dando tempo de chuva, mano. Olha ali. Pelos vídeos. Tá fechando ali o tempo. Rapaz, vamos agilizar aqui, então. Os pessoal parou de bater? Parou. Tudo certo. Tudo zero, né, parceiro? Tudo zero. E, ó, ficou aquele valor do valor que eu te passei, né, mano? O problema era a rústica do Dudu. Tava sem lubrificação. É. E eu passei, ó. Ah, mas você trocou a... É aquele valor lá, mano. A chabicha também? Trocou a labicha. A labicha, né, trocou. A VTK bicha também. É. Ô, ô, agora deixa eu te falar. Você fica na sua aí, velho. Deixa eu te falar com ele aqui, mano. Ô, parceiro. É o seguinte, mano. Ficou o valor que eu te passei. Oito mil, viu, mano? Ô, oito mil? É, pode ir ali, né? E como é que eu posso? Vai ali no escritório ali, ó. Você já acerta com a moça ali. Ah, tá bom. Vou lá. Demorou? Aí já libera o seu veículo aqui. Ô, velho. Cadê o velho? Ah, oi. Cadê o seu, mano? Vem atrás. Nossa senhora, não me assusta se não, velho. É, já... Vai retirando aí. Vai manobrando o veículo dele aí. Coloca lá fora pra ele poder sair, mano. Demorou? É, porque ele é gordo, né? Igual o Play. A gente vai lá no Jorge Matheus com o seu carro. Vamos. Beleza. Então, já vou esquentar esse plástico aqui, velho. Se esquentar, nós não é monza não, seu merda. Ah, meu vacilão. Vamos esquentar esse plástico aqui, né, galera? Pra nós poder descer lá pro Jorge Matheus e conversar com ele. Poder fazer nosso... Nosso... Terreno, né, mano? Esperar o cara terminar ali, ó. Deixa eu ver se ele tá lá ainda. Tá, tá lá conversando. Então, vamos lá atrás pra poder fechar certinho, né, mano? Já deixar... Imagina, oficina nova, mano. Porra. Já tem oficina de carro. Vai lá, fecha com oficina de moto também. Você tá louco. Aí é filézinho. Ó o cara aí, ó. Ó o cara esperando em você aí, velho. Cara louco. Ó, moço, espera aí. Até o moço tirar o caminhão, hein. É. Obrigado, viu? Valeu, parceiro. Pode ir lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Não dá pra passar nós dois aqui, não, hein. Não tem nem como, né, velho? Um gordinho, o outro meio... Todo tem tudo, mano. Ô, velho. Vamos fazer o seguinte, então. Vou dispensar a Kelly ali. A gente já desce lá pro Jorge Matheus, beleza? Tá. Então vou guardar esse carro vermelho aí. Demorou. Já vai guardar o vermelho aí. Deixar o civicão aí mesmo, galera? Deixa eu falar aí. Ô Kelly, você tá dispensada, viu? Pode curtir o sabadão aí. Ah, tá, obrigada. Tá bom. Vambora, galera. Vambora. Angelizando a parada, certo? Acho que o civicão eu vou deixar aqui mesmo, mano. Acho que eu só vou fechar o vidro dele, né, mano? Deixar o vidro aberto. Se alguém entrar aqui, fica... Se ela consegue fechar aqui. Aí, moleque, ó. Vidro fechado, daquele jeito. Ó, estouro, filho. Cadê o velho? Vambora, velho. Ah, rapaz, essa vãzinha aí eu vou pintar ela de outra cor, hein? Nossa, é mesmo, velho. Ó, você já pode pegar a vãzinha, viu? A chave tá no contato, mano. Qualquer dia você vai buscar ela. Ah, outro dia eu levo. Deixa aí. Mas você vai pintar ela de outra cor, mano? Ela é tão bonita a preta, velho. Ah, não sei, rapaz. Só que, ó, eu vou tirar... Preta é cor de tristeza. Eu vou tirar essas rodas, viu? Eu não vou tirar porra nenhuma. Uai, vai ser bebida essa, filho. Eu paguei pela... Problema, assim, vira. Eu paguei ela o dia que ela tá. Vai pegar essa roda meia, meia comédia. Ah, tá tirando, hein? Olha aí, agora saiu o sol, mano. Nossa ideia. Olha que loucura, mano. Ixi, vambora, vambora, velho. Vamos lá conversar com o Jorge Matheus, mano. Vambora, vai, vai. Dirige aí. Que loucura esse tempo, cara. Tava fechado até agora e saiu o sol. Nossa senhora, bagulho louco. Aí, vou ligar o rádio aqui. Liga aí, mano. Vamos lá pro Jorge Matheus. Aí, partiu. Aí, velho. Tamo chegando aqui, hein, mano. É, rapaz. Esse lugar aqui é uma delícia, velho. É, você falou que é na Avenida da Praia, né? A Avenida da Praia é essa daqui, não é? É, Avenida da Praia. Ele tem dois escritórios, rapaz. Esse aqui é o mais simplesinho. O outro dele é bonitão, rapaz. Não, acho que é o outro. Você sabe? O outro é lá no centrão, prédio grandão. Tu olha a cidade toda do alto. Sério mesmo? É. Rapaz do céu. É que final de semana ele fica aqui porque ele mora perto da praia. Aí ele vem logo aqui, logo, entendeu? Entendi. É aqui, não é? Que você falou? É, é. É aí, é aqui, ó. Vamos parar aqui. Aí. Ó, depois você vai dirigindo, que eu não gostei de dirigir esse carro, não. Carro ruim da graça, velho. Ah, sai daí, velho. Tá acostumado a dirigir carro de luxo, não, né? Você pisa, esse bagulho não anda, velho. Essa forreca aí, tio. Pô, mãozão você pisa, mãozão já dá 200 espaço, tio. Tu pisa, teu pé vai lá no asfalto. Ah, dá licença. Vambora. Caralho, velho. Esse aqui é simples, mano. Olha que coisa bonita, velho. Ah, esse aqui em comparação ao outro é mais simples, né? Ô, Luca, nem vi o outro, hein? Cadê o parceiro aqui? Cadê ele, rapaz? Opa, é Jorge Matheus. Jorge Matheus? Isso. Ah, Jorge Matheus. E aí, Jorge, hein? Tudo bem, velho, velho? Opa, senhor Westbogo, né? É. O Westbogo me disse que já conversou com você, cara, pra gente poder tá fazendo a obra lá, né, da nossa oficina de moto. Tem sim, conversou sim. Eu queria te passar mais ou menos como que a gente quer, né? Queremos, tipo assim, entre a calçada, tá ligado? Já começa... Levanta um pouquinho, né, o solo, né, que a gente não quer que fica direto na calçada, que sobe um pouquinho, faz, tipo, uma rampinha, né, mano, pra ficar bonitão. Aham. É, faz a entradinha da oficina, tendo os equipamentos todos, né, os elevadores de moto, o pé de cabra, esses bagulho que é utilizado, né, de oficina. Sim, sim. Faz uma salinha pro escritório, né, pra poder ficar a nossa secretária ou outra pessoa. E aí, mano, no fundo, né, no fundo da oficina, eu gostaria que você fizesse, tipo, uma área de lazer. O que que você acha, velho? Fizer uma... Ai, velho, já tá deitado. Oh! 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 O que que é, rapaz? Levanta aí, ô! Eu tô dormindo. Eu tô precisando de sua ajuda aqui, mano. Ah, vamos lá. Senão eu vou fazer a oficina do meu jeito, hein. Pô, tu não sabe de nada, hein, rapaz? E aí eu tava falando pra ele assim, ô, velho, pra poder fazer, tipo, uma área de lazer lá atrás, tá ligado? Já com... Com churrasqueira, incluindo fogão de lenha, tá ligado? Já tudo no esquema, mano. Já bota três garotas de programa fixa. Mas esse velho é... Não, esse aí eu não posso, não. É, não faz ideia dele, não. E coloca bastante post, tá ligado? Pra iluminar, mano, pra ficar legal. Ah, tem que botar câmera de segurança também. Quer só churrasqueira? Quer uma mesa de algum jogo, piscina, algo do tipo? Ah, seria uma boa mesa de jogo, hein, velho? Aquele hockey de ar, aquele hockey de ar, sabe? Aquele lá é legal. E coloca uma mesa do lado da churrasqueira também, pra não deixar nas suas comidas, tá ligado? Tá bom. Lá tem algum tipo de vegetação, árvore, assim? Tem, tem duas árvores, se eu não me engano. É, e não pode tirar, não. É que a gente tire, não, né? Não, não pode, não. A prefeitura... Eu fui atrás, até entrei em contato, vocês falaram que não pode tirar, não, senão dá multa. Ok, então. Então eu vou adaptar ela no local. Beleza. E faz o seguinte, então. Quanto que fica, mano? Pra fazer essa obra aí completinha, né? Com o nosso louco, né? Vai ter sistema de segurança também? Vai ter, velho? Vai colocar um sisteminha? É, e pede pra botar um ponto de ônibus bem em frente, velho. É, coloca um ponto de ônibus em frente, se for possível. É, o pessoal vai ficar parado lá, vai ver que tem a oficina lá, né? Então, o material vai ser tudo meu ou vocês têm já... Não, vai ser tudo incluso de você aí. Tudo seu. Tudo, tudo, funcionário, tudo, né? Tudo, tudo. A gente só vai pagar o valor final. Ok, o Mark também é nosso. Olá, qual é o seu nome da loja? É, não, é tudo, é tudo. O nome da loja, por enquanto, vai ser só oficina de moto, né, velho? É, por enquanto. E colocar uma foto nossa, se for possível, na frente. Coloca uma foto nossa bem bonita na frente, assim, sério. Ok, então vocês me mandam essa foto aí. Manda pelo WhatsApp. E quanto vai ficar essa brincadeira, mano? Então, o senhor é amigo do Lajota lá que eu fiz no trabalho, né, senhor? Isso, isso. Eu sou também. É, o Super Shocker. Ah, o senhor também? Eu conheço ele já, o Lajota. Ok, então. Então, como já é cliente de cliente aí, né, amigo de cliente, virou meu cliente aí, que vai ser um grande cliente. Vamos ver aqui. Como o seu Shibugus mandou já os detalhes do terreno pra mim lá, eu mandei alguns meninos lá pra medir, né? Ah, já mandou? Então, já fiz todos, eu mandei, mandei lá. Ah, pode ser. Mas estão medindo lá, né? Se você me dá o sinal verde aí, eu já mando eles começarem a quebrar tudo lá. Não, já pode mandar, então, filho. Ó, mete bala. Trezentão, já que é amigo de cliente. Tem cliente aí. Bicho, peraí, peraí. Bicho, peraí, peraí. Ô, velho, chega, chega, velho. Peraí, vamos conversar, chega aí. Ô, velho, eu achei que ia ficar uns cento e cinquenta, mano. Rapaz, você é bem caro, hein? Eu pensei que ia ficar dez mil, rapaz. Dez mil? Pô, mas... Caralho, eu gasto... Você tá de brincadeira que vai ficar dez mil, né, mano? A obra que nós quer, pô. Eu gastei o dinheiro todo lá, comprando terreno com aquela vagabunda do chiclete lá. Você não consegue fazer um empréstimo não, mano? Eu posso fazer em nome da minha oficina, né? Eu consigo fazer empréstimo no nome da minha oficina e... Empréstimo empresarial. E dá cento e cinquenta mil que eu consigo fazer, mano, de empréstimo. Então, vamos... É, vamos... Pergunta pra ele se pode pagar no final. Vamos ver. Ô, parceiro, a gente pode pagar no final da obra? Quando finalizar tudo, quando você for entregar a chave pra gente, a gente entrega o dinheiro? Então, como eu ia lhe dizer, né? A obra, o teu dinheiro aí tem que entregar no final, viu? Entra na entrega da chave aí. Ah, beleza, então, beleza. Ô, velho... Porque caso contrário, o senhor não cumpra com... Com combinado aí, a gente fica com terreno, fica com tudo. Não, beleza. Não, não, velho, tá certo, tá certo. Eu tô até o final, mano. Ih, rapaz... Você faz o seguinte, você vai no banco, faz um empréstimo lá, viu? De cento e cinquenta, também faz de cento e cinquenta. Não é paga, beleza? Pode ser, rapaz. Então, vou vendendo alguma coisa minha aí. É, pode ser também. Eu não tinha que... Queria vender a Mercedes, não, né? Não, vende. Vende aquele plástico lá, não serve pra nada. Ah, tá maluco, rapaz. Só gasto de combustível. Ô, parceiro, a gente pode, então, lá no terreno já dar uma olhadinha, ver como que tá as obras lá, então, mano? Então, eu posso dar o sinal verde, né? Pode, já pode dar o sinal verde aí. Já liga pra eles. Um minutinho aí, viu? Vamos esperar aqui, então, velho. Ih, rapaz, puxou um iPhone. Ele é rico mesmo, né? Ah, mas eu também tenho, né, velho? Pô, e eu não sou rico. Pronto, ó. Já começaram já a obra lá, viu? Rapaz, mas... Que isso, rapaz? Olha aí, ó. Então, vambora, velho. Vamos lá, viu? Eu tava esperando o sinal verde mesmo. Demorou, então, cara. Obrigado, viu, mano? Até... Nada. Que dia que você acha que vai ficar pronto, hein, velho? Será que vai demorar muito? Semana que vem aí, um mês... Dentro de um mês aí. Não passa de um mês, não. Beleza, então. Vamos ver. Demorou, velho. Vambora, velho. Vambora. Ah, bom. Valeu, Jorge Matheus. Bom te abraço aí. Jorge Matheus, é nóis. É, velho. Vai ficar da hora oficininha em parceiro, é louco, mano. É, vamos ver, né, de onde tem que tirar dinheiro agora, né? De jeito. Vambora, velho. Você vai dirigindo agora, hein? Que eu não vou dirigir esse plástico mais, não, velho. Até com inveja, rapaz. Bagulho não anda, mano. Mano, se você andar no monzão de verdade, você vai ver o jeito que o monzinha é, filho. É bruto, que lá é bruto, mano. Isso daqui é plástico. Isso daqui é Nutella. O monz é raiz, mano. Nutella? Tu tá falando que o meu carro que ganhou o seu no rádio é Nutella. Olha, não quer pegar? Ih, olha, não quer pegar, mano. Claro que quer, rapaz. Eu tô botando no GPS aqui, ô, comédia. Olha, não sei não, hein. Eu tava fazendo barulhinho de não pegando aqui. Deixa eu ver. Olha, pegou? Você quase me derrubou, Zé Ruelo. Pera aí. Ah, burra, rapaz. Pelo amor de Deus, Zé. Entra aí, Zé. Vambora, vambora. Fecha essa porta aqui, Zé. Aê. Vamos partir. Aí, tamo chegando, hein, Zé. Dá uma aceleradinha nesse plástico. Olha. Você viu o cara ali, Zé? É que você passa no vermelho também, né, Zé, pô? Ah, mas eu sou o Vida Louca. Ali, rapaz. O quê? Nossa, esse cara já fechou tudo, mano. O cara já fechou tudo, rapaz. Malandro. Para em cima da calçada aqui, ó. Nossa, se eu botar o carro aqui na calçada aqui? Isso, para aqui. Boa, boa. Caraz, mano. É rápido mesmo, hein, Truta. Rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, velho. Eu falava para você que quando eu for construir alguma coisa, eu vou contratar esse maluco, velho. Hoje, o Matheus é sinistro, velho. Olha, já fecharam tudo aqui para não passar mesmo, hein. Que isso. Que da hora você ficar trampando aí, velho. E aí, parceiro. Firmeza, mano? O cara está surdo. Mas tem uma cocota ali, ó. O cara está surdo, mano. Rapaz, vou pular isso aqui. Calma aí, velho. Você não pode entrar na área. Eu sou o dono, velho. Rapaz do céu. Esse velho mete o louco, hein. E aí, pessoal. Tudo bem? E aí, galera. Firmeza, mano? Tem uma curiosidade? Fala aí, velho. Ó, fique à vontade aí, mano. Só está dando uma olhadinha mesmo. É, a gente é o dono aqui. O patrão, o chefe. Né, mina? Quer sair? Não, obrigada. Ô, velho, deixa a mulher trabalhar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ih, rapaz. De que é de ser chata. Ih, a mulher está trabalhando ali, velho. Olha, esse cara está... Caralho, olha a estrutura aqui, velho. Menina aqui é estranha, hein. Meio estranho. Olha a estrutura, velho. Vai ser toda de ferro, mano. Rapaz. Rapaz, o bagulho é doido, hein. 300 mil reais. Vale a pena. Se for ver, é muito dinheiro. Mas acho que vale a pena. Vai ser a única oficina também, né, velho? Vai recuperar. Mas será que ele vai conseguir recuperar esse lucro aí? Eu acho que em 5 meses vai recuperar, velho. Pô. Vai ser muita moto, mano. Será que vai ser muita moto mesmo? Vai colar para cá, velho. Se Deus quiser. Aí sim, velho. Olha que da hora, velho. Vai ficar... Não, não. Seca só. O terreno, se for ver, não é grande, mano. Mas a obra, sabe, vai ficar boa? Porque não é muito grande a obra aqui. Quer dizer, o terreno, né? O cara vai dar uma compactada, né, velho? Ele não é muito grandão, velho. Que nem... O terreno da minha oficina lá de carro é bem maior que isso aqui, velho. É gigante, velho. É, velho. É bom que vai gastar pouco concreto, né? É, pode ser também. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Eu vou subir lá em casa tomar um banho que eu vou sair para comer, tá ligado? Você quer que eu deixe você aqui ou você vai junto? Ah, é, mas eu tava com o seu carro, né? Eu tava com o meu carro. É muita mentira, né? Então você vai ter que me levar lá em casa. Vambora, filho. É, bom que a gente almoça na tua casa. Ah, vambora, então. Filamion antes para eu poder fazer a bagulha, velho, ou não? Vamos lá, vamos lá, então. Fazer um filamion da hora, mano. Sabe fazer o filamion? Vamos comprar aquela comida japonesa lá também, o Vai Que Sobra. Vai Que Sobra. Ah, vambora, então. Partiu. Bora. Então vamos lá. Aquele jeito. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos. Quem participou desse vídeo aqui foi o Alan Plercic, a Bia, a Bia Irritada, Dudu Moura, General, VTK e o Anta. De dar um salve aí, gente. Salve! Salve! É isso aí. O canal dele está na descrição, vai lá, fortalece e é nóis, fechou? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer.